No ar, Boletim Informativo Web Rádio Moca. Informações da Moca e região com agilidade. Web Rádio Moca. Marcelo Santos. Boa noite, abraço a você ligado na Web Rádio Moca. O que aconteceu nesta quinta-feira na Associação Comercial de São Paulo, mais um encontro de negócios. E você, fica ligado na Web Rádio Moca no nosso Boletim Informativo. E você acompanha o que aconteceu nesse encontro de negócios. Boletim Informativo Web Rádio Moca. Informações da Moca e região com agilidade. O que aconteceu nesta quinta-feira na Associação Comercial de São Paulo, mais um encontro de negócios. Mais alguns comentários que estão tentando chegar, mas a gente já vai iniciar, tá bom? Bom, então, mais uma vez, boa noite. Eu sou Francisco Parise, atual superintendente distrital de Sintalmoca. E apesar de estar na Moca, ela está também em outras regiões aqui próximas, né? Sintalmoca tem na sua região geográfica, os bairros do Braz, Belém, Vila Prudente, Parque São Lucas, Belacinho do Tambuci, também na Pelácio do Sapopemba. Então, quem tiver convidados, amigos, conhecidos e empresários nesta região, pode convidar-os para os nossos próximos encontros. Tá bom? Bom, a Associação Comercial é uma entidade, para quem não conhece, nós vamos ver daqui a pouco no nosso vídeo institucional, que a Sintalmo completa 122 anos. E tem como objetivo principal apoio para o empreendedorismo e defender a livre iniciativa. A nossa instituição aqui também completará agora, no próximo mês de novembro, 63 anos de atividades. Tem na coordenação aqui, aquela jovem Daniela lá, mais uma olhada, e a Márcia, que vocês conversam bastante, elas têm o trabalho de comunicar a todos vocês. E a gente tem o expediente aqui, diariamente, até as 17 horas. Fico com vontade de reconhecer mais. Depois vamos passar um folder para quem não conhece, saber um pouquinho mais sobre o trabalho da Associação Comercial. Bom, então, comentando todas as presenças, eu queria também agradecer a presença dos nossos diretores. Estão aqui, o Nosco, o Renato Conorra, o Wagner, o Valdir, o Hélio, o Pio, o Dimitro e o Doni, o Doni, o Zé, o Educação. Tá bom? Quero aproveitar já, antes de a gente iniciar, nós temos várias atividades durante o mês. A próxima nossa aqui, já será na segunda-feira, nossa região aqui está promovendo o Natal Iluminado, que é uma parceria entre a Subprefeitura da Moca e a Sintalmoca. Nós vamos ter uma reunião na próxima segunda-feira. Já tem horário, galera? 19 horas, né? 19 e 30. É uma reunião rápida, de debate, uma reunião de ideias. A gente procura movimentar o comércio, as empresas locais, para que a gente consiga fazer o Natal mais decorado, mais iluminado. Então, todos vocês estão convidados, tá? Para a nossa próxima reunião. E nós também temos que fazer um agradecimento aqui. Logo mais, vocês vão estar saboreando a espiga, a melhor espiga de São Paulo, a espiga judez, né? A espiga do judez está oferecendo para nós, nós vamos colocar daqui a pouquinho lá. E também agradecer ao pastício Miami, também, que nos ofertou esse pedisco aí, e vocês comendo isso. Tá bom? Bom, vamos passar o vídeo, então, pra gente? A Associação Comercial O espírito empreendedor está em nós. Acreditamos que é um conjunto que se alcança mais. Somando forças, podemos reverter crises, organizar ações e explorar melhor as oportunidades. É o que fazemos e gostamos de fazer há mais de cem anos. É por isso que somos a Associação. Para integrar e unir, e assim, representar e desenvolver. Para lutar pela autonomia e desenvolvimento de cada associado. Para empunhar a bandeira da Bíblia e da Certeza. Nossa força vem de cada um dos nossos associados, de todos os fortes setores. E muito também do compromisso de nossos colaboradores e voluntários em mais de 400 associações que cobram em nosso Estado. A história do Estado de São Paulo está marcada pelo compromisso da Associação Comercial. Nós nunca nos ausentamos em todos os momentos em que São Paulo entrou esse só de nós. Foram muitos. Com muita ética e transparência, construímos, ajudamos a crescer, representamos, informamos e formamos. Fazemos acontecer. Temos uma longa história de realizações. Juntos. Já fizemos muito pelas nossas cidades. E vamos fazer ainda muito mais. Somos a Associação Comercial. E nossa força é ser. A alma paulista. Fonte de inspiração. Voz que representa a luta. Justa. Livre. Que constrói o futuro. Associação Comercial. Nossa força pode mais. Muito bem. E para quem ainda não acredita, nossa força pode muito mais. Hoje, não sei se já tiveram notícias, o presidente da República sancionou a nova alíquota do CIVES. Quem estava lá hoje era o presidente do SEBRAE, Guilherme Afif. E também é o vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. A Associação Comercial de São Paulo tem uma sede central, que é na Rua Boa Vista, onde tem um impostômetro. E também depois, espalhado pelas regiões de São Paulo, 15 distritais. Nós somos uma das distritais. Então, esse trabalho do CIVES começou lá atrás, na Associação Comercial, e hoje ele estava lá. É lógico que a gente queria que fosse para agora, para o próximo ano. Vamos ter que esperar mais um pouquinho. Mas é um pouco mais do que a gente tinha. Bom, eu também queria agradecer aqui a presença da revista Pela Moca, a pessoa do nosso diretor Donizete, e também da rádio WebMocca, o Marcelo é a única rádio de São Paulo que transmite, a única rádio no mundo que transmite os jogos do Brugatete e do Juventus para o mundo. Então, vamos dar um pouquinho para vocês. Aqui, está gravando aqui, tá? O nosso formato aqui, agora a gente vai passando o microfone, é para cada um de vocês participantes falarem um pouco sobre a sua atividade, o que vocês fazem, o que vocês vendem. E a gente vai dar aí uns minutos e meio para cada um, dois minutos, tá bom? Rapidamente, tá? A gente vai passando por aqui. Eu vou começar pelo... Começa pelo Donizete, mas... Vamos lá, a gente vai dar um modelo aqui. Bom, conheci a maior parte das pessoas aí. Ressaltar que é uma alegria para nós, a comunidade, a Distrito da Moca, receber vocês nesta noite, né? Estou vendo muita gente nova aí. Bom, eu participo de uma série de atividades. Eu vou falar das que poderão, né, gerar interesse a vocês. Eu estou diretor, primeiro-secretário aqui nesta casa, né? Sou voluntário da escola Nova 4E. Sou sócio da revista, juntamente com o Wagner, Ricardo e a Marcello. Sou presidente... Olha só. Quem precisar de advogado, tem bastante colegas aí, né? A Comissão das Associações Comerciais de Juscesp, da OAB de Santana. E também tem uma empresa de consultoria de integração de soluções econômicas e financeiras. Tudo o que precisar, liquidação, endividamento bancário, passivo, tributário, bancos, levantamento de recurso, captação de recurso, estou à disposição. Enfim, é uma satisfação dirigir a palavra a vocês. Aproveitem bem. Boa noite a todos. Como o Paris já disse, eu sou Marcelo. Sou radialista há 26 anos. E nos últimos seis anos estamos com um projeto que é o Web Rádio Moca, exclusivo para transmissões dos Jogos dos Juventus. E, há duas semanas atrás, uma diferença, né? Também transmitimos o futebol americano da Moca. A Moca tem um time de futebol americano e nós transmitimos. E essa transmissão teve mais um diferencial. Nós também temos um canal que é o Web TV Moca. Então, nós fizemos a transmissão do futebol americano com vídeo, vídeo pela internet. Teve uma boa aceitação e a gente tem alguns parceiros comerciais. Eu queria até aproveitar aqui e agradecer um deles que vai nos presentear aqui ao final com uma degustação. Então, isso aqui é só um pouquinho do trabalho da Web Rádio Moca. Além das transmissões, nós produzimos os comerciais para os nossos clientes. na Cozinha Árabe, você só encontra na Moca. Quem tiver interesse em associar a marca ao nosso produto, o Campeonato Paulista começa em fevereiro. e tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior começando em janeiro, aqui na Rua Javari também. É um prazer, será um prazer, para a nossa equipe poder anunciar. Boa noite a todos. Dois minutos só mesmo, Pai? É, vou seguir mais ou menos na, é, o exemplo, é, sou da casa. É, eu estou diretor também aqui na casa, é, a minha, o meu nome é Renato, obrigado. Meu nome é Renato, eu sou diretor aqui da casa também, participo também dos eventos aqui da casa. Hoje eu tenho uma empresa que chama-se Bela Perfumarias, uma perfumaria da Rua Juventus, número 337. A gente trabalha com todo tipo de produtos nacionais importados, perfumes também, fragrâncias e produtos. Tudo que uma perfumaria de qualidade tem, a gente procura ter também. Dentro da perfumaria a gente tem um diferencial que é um salão. A gente tem um salão dentro da perfumaria, então, a gente tem a comodidade de comprar o produto e já aplicar na hora do nosso salão. Então, a gente tem cabeleireiro e manicure à disposição o tempo todo lá na loja. E, agora a gente está enveredando e para outros, outros caminhos. Hoje, extraoficialmente, a gente inaugura o nosso delivery. Então, a gente, a partir da semana que vem, a partir de novembro, começa a fazer entregas pelo bairro da Moca. E, também, extraoficialmente, já está no ar, nosso novo site. A gente já tinha um site de e-commerce e agora a gente já está com um site novo, belaperfumarias.com.br. E, lá você encontra tudo o que a gente tem na loja, também tem no site, entregue em todo o Brasil. Além da loja, também eu participo de outras entidades, como o Rotary, sou do Rotary Glopim, eu vejo alguns companheiros notarianos aqui também, e sou um dos narradores da Web Radio Moca. Então, um dos gritos de gol da Web Radio Moca, eu que participo lá com a equipe, a gente tem uma equipe legal lá. Então, eu sou um dos narradores, fui o narrador do jogo do Moca Destroyers também. E, essas são nossas atividades. Na verdade, a minha atividade principal é da Rádio Moca. Na loja, eu sou apenas o sócio da minha esposa, Fernanda. Boa noite, eu sou o Wagner, eu faço parte do conselho de diretor aqui da casa também. Eu tenho a Montelado, a Montelado é uma final de engenharia montada para montagem de laboratórios, vendendo os insumos para todo tipo de laboratório. E sou o diretor também da Rádio Moca. E, quem quiser anunciar, nós estamos aqui na, já rendemos anúncios, para a edição especial de Natal, que vai ser no dia em dezembro. Quem quiser alguma coisa, estamos aqui no final. Vou dar até um palco. Boa noite. Meu nome é Augusto, estou diretor das empresas Tático à Segurança e de Serviço. Atuamos na área de eventos, Segurança Armada, Desarmada, mas hoje o nosso foco é alavancar a empresa de prestação de serviços, que é a Elite Serviços. Além de portaria, limpeza e fiscal de loja, fiscal de piso, nós estamos agora com segurança eletrônica também na nossa própria base. Nós vamos começar a fazer esses monitoramentos. Quem sabe, no futuro, é uma portaria virtual. O diretor-presidente, Osmar Jatobalho, não pôde comparecer hoje. Eu mando o bedel dele, eu tenho que fazer às vezes. É um prazer conhecer a todos. E ele não falou, Luiz Flávio Gomes, doutor Luiz Sá, se parece com ele. É isso mesmo. Olá, pessoal. Boa noite. Dona Marcelo, sou um conto financeiro, atuo na área de mais específico de finanças, em treinamentos online, palestras. Trabalhei muito tempo, porque eu ando lá de 15 anos em empresa grande, médio por hora financeiro, como gerente financeiro. Estou aí atuando na parte mais autônoma, nessa nova empreitada. E comprei a ideia do pessoal da associação de fomentar os negócios na região. Eu achei muito interessante, não só para a população que existe na Zona Leste, entre Vila Brilhante, Veltina, Moca, enfim. E a ideia é muito boa de você agregar, trazer o pessoal para comprar e fazer negócio na região. Uma região muito promissora, infelizmente, uma parte vai ser feita até tristeza, considerando aquele Central Plaza, que eu moro perto do Central Plaza, corta o coração de tantas lojas fechadas, corredores, mas essas atitudes, essas ações que estão sendo feitas aqui, eu acho que é muito importante para dar anjo ao pessoal realmente levantar e em busca de novas oportunidades. E acho que trocando ideias e vendo pessoas com boas ideias na região tem que ser aproveitado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Priscila Rosa, eu sou fisioterapeuta, tenho uma clínica aqui na Rua Padre Raboço, eu trabalho com palmilhas, sou franqueada da Pé Sem Dor, palmilhas personalizadas, temos acupuntura, cursos de autoconhecimento, psicanalista, oftalmologista, quiropraxia, pilates, um clube para o idoso que chama Saúde Equilíbrio na Melhoridade, toda vontade. E também sou rosariana do Alto da Moca e também tenho uma empresa de ginástica corporativa, qualidade de vida, cipates, ginástica laboral, teste chuan, palestras e em geral. Muito obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Regina Passos e como todos que a gente está vendo aqui, eu tenho dois negócios. Um deles é uma corretora de seguros e o nosso fato é trabalhar com responsabilidade civil profissional, que hoje em dia eu acho que todo profissional que presta serviço devia se preocupar com isso, né? Porque para alguém que está com processo contra a gente, mesmo que ele não tenha razão, é fácil e seguramente ajudar com esses custos. E aí a gente tem o Instituto Sireno, que aí é uma paixão. E como eu sou terapeuta, a gente está trabalhando o autoconhecimento, né, a princípio das mulheres. Porque a gente acredita que você se conhecendo, você vai transformar o mundo e eu acho que o papel nosso como mulher é transformar o mundo, né? Deixar o mundo mais flexível para todo mundo, né? Boa noite. Boa noite. Se vocês me permitem, eu queria começar com um agradecimento. Porque eu fiquei cinco anos fora de São Paulo e eu tinha me esquecido do quanto eu amo a moda. O que eu posso esquecer? O que eu vou voltar? Assim, de como é bom estar aqui, de como aqui é diferente, de como as pessoas são maravilhosas, né? Tenho que agradecer ao meu amigo, o Ricardo Bertanino, que me abduziu, está me abduzindo aos poucos, né, para cá, a associação comercial. Então, quero expressar essa minha felicidade e ao mesmo tempo gratidão. Todo mundo que eu já conhecia, que eu já adorei, claro, né? Claro. Bom, não precisa dizer, né, meu nome é Marcia Dario, sou comunicadora, também sou atriz, doutora, radialista, não, nem tô meio parada, mas eu tenho uma empresa que trabalha com comunicação, medo de falar em público, apresentações, workshops, liderar equipe. Eu mais gosto de fazer isso. Aliás, o meu minuto e meio já tá acabando, né? procurador, né? Já tá acabando. Mas já tem negócio. Já tem um negócio. Já falta procuração pra nós. É, se não é quieto. Precisa ter um fundo de auxílio, que é o facilitador, né? Então, todo negócio que acontecer aqui, 10%... Então, tenho essa empresa de comunicação, mas trabalho bastante com a área de sustentabilidade, relacionamentos, modelos de novos negócios, minha expertise pelo SEBRAE, mediante a inovação e empreendedorismo. Sou selecionadora do Empretec, então, muito apaixonada pelo empreendedorismo. Espero poder compartilhar e, ao mesmo tempo, receber muito esse conhecimento de vocês e, no que eu puder colaborar com a associação, com o Rotary, venho colaborando ainda informalmente. Eu tô à disposição. Gente, muito bom estar com vocês, viu? Obrigada! O Márcia não vai avaliar todo mundo depois. Eu vou avaliar, mas eu vou avaliar. Então, tá bom. Minha esposa, ela não sabe por que eu não saio na moca, eu corto o cabelo na moca, eu venho, nós fizemos semana na moca, até eu não morar na moca, meu avô nascido aqui, minha mãe, a gráfica, ela tem 56 anos, o meu avô foi o fundador e minha esposa não sabe por que eu não saio na moca, só quem é da moca ou quem conhece a moca sabe. Então, o meu avô foi o fundador da Fundação Antártica, ele era o gerente da gráfica, acabou abrindo a gráfica, a gente começou cortando a gravatinha do Guaraná, a Antártica, com a merda champanhe ainda na época, o ódulo branco, essa garrafa marrom, e assim começou a gráfica, e a gente está até hoje aqui na Dias Lênin, então, o que vocês precisarem, já está à disposição. É ogra, não é esposa de Shrek, mas pode ser também, de oficina gráfica. Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Valdir Brandt, estou como conselheiro desta casa, e tenho uma empresa de brindes, desde 84, 32 anos de experiência. Então, o que que acontece? Nós estamos localizados ali no Aricanduba, na região do Aricanduba, fazendo brindes nacionais, trabalhando com brindes nacionais, importados, toda a vida, então é uma gama muito grande de brindes, e hoje toda a empresa necessita fazer alguma divulgação através do brindes. Antigamente, só se fazia brindes, no final do ano, hoje não, em qualquer época do ano, qualquer empresa que ela for divulgar algum produto dela, ela divulga através de um brindes. E brindes tem milhares, e vai ser a cara do produto que ela quer divulgar. Nós temos qualidade, preço, cumprimos rigorosamente com o prazo de entrega. Por que que eu digo isso? Porque muitas empresas, infelizmente, isso deveria ser um diferencial, para nós, até um diferencial, porque muitas empresas, elas deveriam agir dessa forma, mas não agiam também. Entendeu? Tem empresas que simplesmente falam assim, ah, não deu para entregar no dia, o cliente liga para lá, e fala assim, ah, não deu para entregar, então cancela, não vou poder entregar, então cancela. Entendeu? Então, realmente, nós trabalhamos com esse diferencial. muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, eu sou o Gabriel Pinheiro, eu sou um dos proprietários da Vila Bomba, que é uma pizzaria, aqui no Tatuapé, a pizza mais fina de São Paulo, uma pizza bem fininha, bem crocante, e a gente tem uma casa aqui no Tatuapé, tem 240 lugares, uma casa que tem 5 anos, que a gente abriu, apanhando muito no Congresso, até o negócio de pensar, a investigar, a engredar, e aí, graças a Deus, nesses últimos 2 anos, a gente cresceu bastante, apesar da crise, a gente conseguiu achar um diferencial, conseguir comunicar o diferencial de uma maneira mais efetiva, e há 2 meses atrás, a gente abriu a segunda unidade, que fica ali próximo ao Paulista, que fica ali na Alameda Jaú. E a gente está trabalhando, de noite, brigando contra a crise, para a gente continuar, nessa caminhada, que a gente está conseguindo aí, crescer, não tanto, mas estamos conseguindo se sustentar, e está indo super bem, porque a pizza, está todo mundo convidado, a experimentar, é uma pizza super fininha, é feita para comer com as mãos, tem uma história, eu contei aqui para todo mundo aqui, a história da massa da pizza, que é uma história super legal, super diferente, é uma massa realmente diferente, ela é inteira crocante, a gente serve ela numa pedra aquecida, e todo mundo está convidado aqui, a primeira vez, vinha convite. Qual é o endereço lá no Tatuapé? No Tatuapé, próximo ao Brasil Romero, fica na Serra de Jureia, 215, na Casa Grande, está 214, 230 lugares, 2 anéis, e é isso, é um prazer. E o da Paulista, a gente fica ali atrás do, do Parque Trianon, ali na Alameda Jaú, 1191, é uma casa super legal, chama Vila Home, se vocês quiserem, é, visitá-la nos Facebook, ele é superativo, a gente tem mais de 50 mil fãs, no Facebook, a gente tem bastante pizza diferente, tem pizza, a gente tem parceria com a, com a Lindt, de chocolate, então a gente tem pizza de chocolate brinde, a gente tem parceria com a Ferreira, com a pizza de pideiro, isso é a parte da pôr, vai ter a salgados também, que a gente tem, a gente tem, a gente tem muito diferenciado, é todo mundo convidado, obrigado, obrigado. Boa noite, meu nome é Nadine, eu sou do Rotary Club São Paulo da Moca, estou aqui representando a minha atividade, a gente, por muito tempo, fomos fabricantes de medicínios, de queijos, então, está bem complicado, tudo estaria e tudo mais, e hoje, depois que negociamos com a Lindt, uns anos atrás, eu passei a ser representante, então eu trabalho com leite longa vida, com queijos tradicionais para fatiamento, com sarela, prática, com parmesão, com bobolone, até no segmento de supermercados, atacados, e também redes de pizzarias, volume assim de caixas fechadas, para cima, e estou acompanhando a minha filha também, a qual eu passo com ela, para o microfone. Obrigado. Boa noite, meu nome é Nabia, vim acompanhar o meu pai, que é muito mais comercial do que eu, eu sou advogada, atuo na área civil, e faço duas frentes, que é a advocacia tradicional, que todos conhecem aí, pela amorosidade da justiça, infelizmente, e atuo também na advocacia colaborativa, e na área de mediação e conciliação, que é uma área recente, que eu acho que nem todo mundo conhece, e atua numa área mais de, não digo alternativa, porque é um pouco pejorativo, mas de uma forma mais humana, e mais individualizada, de solução de conflitos, e hoje em dia faz atuação mais nos fóruns, no Tribunal Federal, e na Justiça Estadual, no Botetã e no Jabaquara. Mas moro no Ipiranga, mas estamos sempre na moca, então acho que por isso que estamos aqui, se alguém quiser conhecer o trabalho, não fica a falar. Eu sou Ludmila, estou com o João, a gente da mesma empresa, então para acelerar o processo, eu vou passar para ele. Por isso, eu ia fazer nenhuma coisa com ela. Parece que eu, uma grosseria de tomar um microfone da sua mão. Bom, lá no exigente, eu sou João, minha esposa, nós temos um estacionamento aqui na Rua Doratório, na região do SEMA, 1656, que quem frequenta a região sabe que é a zona de guerra dos estacionamentos aqui da Moca. Estamos bem, estamos há seis meses no mercado, mantendo um crescimento médio de 35% ao mês, então estamos bastante otimistas. Estava falando aqui com a Dica, a gente foi completamente maluco, a gente abriu, a gente levantou um portão, duas semanas depois, o processo do impeachment foi aprovado no Congresso, o país parou, a gente passou por momentos terríveis, nesses primeiros dois meses, porque foi quando todo mundo, não é que apertou o cinto, tirou o cinto, guardou no armário, e falou daquilo, não sai nada, mas, felizmente, a gente conseguiu, através do nosso conceito, superar essa diversidade, o nosso conceito é, desde o começo, a ideia do atendimento, da tecnologia e do compromisso social. Com relação ao atendimento e tecnologia, assim, todo mundo que já entrou no estacionamento sabe o quanto faz falta, a elevação do nível de atendimento, do nível de treinamento de pessoal, do nível de tratamento com o público, dentro de um estacionamento, comparado com outras empresas que trabalham com a área de turismo e entretenimento, que, por exemplo, a disparidade de maneira como você é atendido num bar, num restaurante, numa pizzaria, num hotel, e como você é atendido num estacionamento, é absurda, sendo que o público pode ser praticamente o mesmo, na maioria das vezes, ou seja, ou seja, nós. Então, para dar exemplo, a gente tem um serviço de lavagem de veículos, que, então, unindo essas três coisas, o atendimento, a tecnologia e o compromisso social, a gente foi atrás de uma lavagem ecológica, mas não qualquer uma, a gente foi atrás do melhor fornecedor de produtos para lavagem a seco, que existe no Brasil, posso falar sem problema nenhum, eles não me pagam para isso, mas é a Dry Wash, quem quiser investigar esse pessoal, eles são incríveis, eles têm a patente da lavagem a seco, a lavagem é a base de cera, a base de silicone, e esses são serviços que você não consegue fazer na linha do lava-rápido, ou seja, chamar uma mão de obra não qualificada e simplesmente fazer um serviço em 40 minutos, não, ele é um serviço que você precisa treinar essa mão de obra, então a gente investe muito em treinamento, o treinamento é feito na fábrica do nosso fornecedor da Dry Wash, na fábrica ou numa loja, enfim, o resultado ele é incrível, quer dizer, você disse que não só vai fazer a limpeza do veículo, mas ele vai fazer todos os serviços de restauração do estopamento, da pintura, do verniz, do carro, então, das borrachas, dos pneus, quer dizer, não é pretinho, é um silicone especial feito para esse, e assim por diante, não vou... Não vou falar com você. Porque a economia é diabo, entrando no províncio social, cada carro que você dá fazendo o nosso comercial, cada carro que você dá com a gente, são mais de 300 litros de águas economizados, se a gente tem um movimento aí de um veículo por dia, ao final do mês a gente conseguiu economizar mais de 100 mil litros, desculpe, 10 mil litros de água, então é... A parte que entra a associação comercial, realmente é difícil você falar, você fazer um network de estacionamento, porque a nossa área de abrangência é o nosso entorno, efetivamente, eu não posso pedir, não posso fazer negócio aqui com o Gabriel, infelizmente, né, porque eu não posso atender lá no Tato Aperto, e tudo mais, mas tem um serviço de valet, que atende aí bairros importantes da região, como, por exemplo, o Quintal da Mota, que é uma referência aí de boa cozinha, de bom atendimento, de bar familiar, de bar com a cara, da Mota. Muito trabalho, Priscila, um dia mesmo, quando sobrar um tempo, a gente vai tentar fazer alguma coisa, na oratória, um meia, cinco meia, pertinho do ser, irmão. Então, a gente começa às sete, vai até uma da manhã, como aqui, uniformizado, porque a gente escapou do nosso serviço de valet, lá do Quintal da Mota, estão os manobristas lá, com o pessoal da base, com a minha sogra, com a mãe da Ludmila, tomando conta deles, para vir aqui, porque o que a gente, o que a gente queria muito da associação, é complementar o nosso compromisso social, a gente acredita que a gente não vai, essa coisa que você falou de, vamos vir aqui para ajudar a decorar a Mota no Natal, você está no Dendris, quer dizer, você não tem um compromisso social, se você não se conecta com a categoria dos empresários, com associações de classe, não conhece a cabeça, não sabe como estão pensando as outras pessoas, que estão nesse momento de crise, inclusive, investindo, e tentando trazer melhorias aí para o bairro, para a comunidade, para o mercado como um todo, e no final das contas, para a cidade e para o país. Obrigado, gente. Boa noite. As terças-feiras, 19h30, Rotary Moca. Você quer fazer o social? É lá também. Não, nós faz também. Tem que fazer o mexadão. O Ciccino não quer. E coloque ele como diretor de protocolo, para falar bastante. Lógico, diretor de protocolo. O Rotary tem que falar por... Bom, meu nome é Helio Neus, também sou conselheiro aqui da casa, já falei, sou do Rotary, sou do Rotary Moca, assim como o Prandi, eu faço prints, só que eu tenho, além de prints empresariais, que não é nem o meu forte, o meu forte é o Rotary, que eu sou licenciado para fazer os produtos rotários. Então, esse é o meu forte. Mas eu faço prints empresariais também. Mas, não é assim, mas muita coisa. Ok? Então, as suas ordens, hnprints.com.br só visitar lá, que tem os 4,500 produtos. E é pouco ainda, né, Brant? Boa noite a todas. Eu sou Damacy Câmara de Bogados, nós atuamos, eu sou o Benê, atuamos no direito empresarial, aonde nós atuamos no direito tributário, trabalhista, possível, comercial, para os pequenos empresários. E nós atuamos também na prevenção patrimonial, que é algo que os empresários, às vezes, não têm disponibilidade, né? Às vezes, o empregado, ele tem um fundo de garantia. E o empresário, ele tem o quê? Às vezes, ele se coloca em risco, ele tem as dívidas, né? Às vezes, ele se coloca no risco, que a partir do momento que você constituiu a surpresa na dívida comercial, você já está em risco, né? Então, existe a prevenção patrimonial, e nós temos a expertise para esse trabalho. Nós estamos bem próximo da rua, nós estamos na Praça Silva Romero, conheço aqui, Então, é esse o nosso trabalho que nós fazemos, tá? Então, nós somos a mais que também advogados, e estamos aí à disposição. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade que a Associação Comercial está dando a mim e a todos. Eu sou Alexandre Fernandes, eu sou também cotariano, estou presidente do Rotary Clube Jardim São Paulo, este ano, tem uma empresa de marketing, empresa de internet, tá? É onde procuro focar sempre pequenas empresas e médios negócios, e tem um trabalho também de inclusão digital para pequenas e médias empresas. porque hoje a gente sabe o custo que é para as empresas terem um website, manter tudo isso. Então, quem quiser melhorar o nosso projeto, favorente em contato comigo, para pequenas e médias empresas, a gente sempre tem uma solução que cabe sempre no bolso, essa é a ideia. muito obrigado. Boa noite. Meu nome é Juracy. Obrigado, Parise, pelo convite. Eu também sou rotariano. já estive nessa casa algumas vezes, é sempre um prazer retornar aqui. Eu sou o proprietário da Juscom, assessoria contábil, é um escritório que atende cerca de 220 empresas, está sediado aqui na Moca, temos 30 colaboradores, dentre nossos clientes, nós temos alguns clientes estrangeiros, americanos, suíço, alemão, é uma atividade que está crescendo muito para a gente. É importante destacar também algumas certificações que nós temos de qualidade. Não é comum um escritório de contabilidade ter uma certificação ISO 9001. Nós conquistamos essa certificação em 2011 e ela está mantida até hoje. Temos também uma certificação do Sescom, chamado PQC. E também somos amigos da criança, temos um certificado da BRINC e também empresa cidadã pelo Rotary. É uma parte social importante que a gente faz, que vale a pena destacar. Eu quero aproveitar o gancho, Parise, você comentou sobre a aprovação do Simples, e aproveitar que a gente está entre empresários aqui, para deixar uma dica. Nós estamos terminando o mês de outubro, entrando no mês de novembro, e essa é uma época crucial para o empresário avaliar como está a parte tributária da sua empresa e tomar uma decisão para o ano seguinte, se ele permanece no regime que ele está ou se ele muda. Lembrando que, se isso não for feito em janeiro, vai amargar durante o ano inteiro no regime que ele estiver. Então, é isso, e obrigado pela atenção de todos. Muito bem, senhor Jacir. Boa noite a todos. Meu nome é Rio. Também sou conselheiro aqui da casa, participo de quase todas as reuniões que tem. Também sou contador, tenho escritório de contabilidade, sou um colega aqui. Meu escritório fica na Itaqueri, perto, ali do Semitério Quarta Parada. Fora isso também, eu participo, participei também do conselho da prefeitura, a gente é bastante atuante nessa área também, e fora isso, sou atleta. E gostaria de convidar vocês para participar de uma atividade física, porque é muito importante. A coisa, depois de, da contabilidade, a coisa mais importante é a atividade física. Vocês, todos são dependentes da contabilidade. todos vocês, empresários, precisa do contador, precisa de nós aqui que trabalhamos nessa atividade. e como o Juracir falou, é importante, prestar bastante atenção, fazer os cálculos, aqueles que são do simples, precisa prestar bastante atenção mesmo, é o que ele falou. se não, ano que vem, muda de, muda de, passa por um presumido, que não sabe por que vai quebrar, né? Então, tá bom. Muito obrigado a todos. Boa noite, meu nome é Luciane, minha formação é na área de tecnologia, também sou uma língua dos sistemas, programadora de contador, ex-pairarina, também sou atriz, não atuo, também tive uma vizaria, a vizaria existe ainda, até hoje, até abriu, uma trilha, acho que foi no tapapé, já não sou mais só. e atualmente eu tô com uma loja virtual de decoração e moda em estilo alternativo, isso praticamente passou por umas feiras, né? E tô buscando aqui na associação alguma parceria, assim, pra expor mais, fazer mais feirinhas, e divulgar mais a minha loja, entrega gratuitamente na moca, né? Eu mesmo faço as entregas na moca, também tô com um projeto de fazer degustação, digamos assim, dos produtos, né? Você escolhe no site e eu vou na casa, toda pessoa expõe os produtos, ela fica o que ela quiser, na moca. Obrigada a todos. Boa noite a todos, é um prazer participar desse encontro, desejo sucesso a todos, e meu nome é Milton, sou advogado, atualmente atuo em duas frentes na área civil, temos uma carteira especializada em direito do consumidor, atualmente estamos estruturando uma carteira para uma carteira de cobrança, dar a efetividade na recuperação do crédito dos nossos clientes, mas apesar dessa, de atualmente estar coordenando a área civil, tem uma ligação muito forte com a área tributária, e esse é o carro-chefe do nosso escritório. Nós trabalhamos com toda a assessoria no planejamento tributário, recuperação de crédito, análise de passivo, administração de passivo tributário, para dar mais um fôlego maior para as empresas que encontram-se endividadas, com um grande passivo tributário, parcelamentos, recuperação de créditos, tributos aduaneiros, piscofis importação, então, então, trabalhamos forte aí nessa, nessa área, e estou à disposição aí, se os senhores precisarem, fique à vontade. Boa noite a todos, meu nome é Fabiola Parise, com muita alegria, descobri meu parente, sou só alcedária trabalhista, do escritório Correia Porto, nosso escritório faz parte do Ciesp Leste, que é uma instituição que atende imensamente as empresas de pequeno e forte, gostaria até de fazer um convite a todos vocês, no dia 9 de novembro, nós teremos um evento, no Ciesp, na Avenida Paulista, estão todos convidados, maiores informações, estaremos à disposição. Obrigada. Gente, que vergonha. Cheguei atrasada, né? Fiorou. Bom, eu venho porque o Humberto me convidou, também conheço o Parise. Eu já estive aqui outra vez, falando de uma outra empresa que eu tinha, que era uma microempresa, e aqui, eu conheci o meu sócio hoje, que é o Vanderlei, a gente tem uma batata limpa, que estaria aqui na Moca, então, a associação já me trouxe um resultado bem legal, que é ter conhecido o meu sócio atual. Eu estou aqui para conhecer vocês, o que vocês fazem, e apresentar um pouquinho da empresa também, que ela é nova, tem oito meses, e espero que vocês vão lá conhecer os nossos pratos. É isso. Ah, meu nome é Samantha, esqueci de falar. Fica na Leme da Silva, uma travessa da Oratório. Então, por favor. Ah, é, 297. Muito bem, senhoras e senhores, boa noite, meu nome é Silvio, eu queria agradecer aí o convite, é a minha primeira vez aqui na Distrital da Moca, mas não é o meu primeiro contato com a Associação Comercial. Eu sou morador aqui do Brás, aqui da Divisa, aqui, Radial, esse pedacinho, fui da Limitro, do bairro, e eu, na verdade, acabei vindo para esse encontro, por causa de algumas informações, que eu troquei com algumas pessoas, há algum tempo atrás, sobre alguns grupos aí, no Facebook, pessoas que trocam informações, fazem negócios, etc., e precisava de alguma informação, acabei vendo algumas coisas, tive algumas ideias, e não sei se foi também a mesma pessoa, acabei falando com o Humberto, que também, alguns dias atrás, acho que na diretoria, alguma coisa assim, que a gente tinha alguns assuntos em comum, a gente discutiu algumas coisas, e a nossa amiga comum, me encaminhou esse convite, para o evento de hoje. Eu trabalho no segmento, de eventos corporativos, não tenho uma empresa aberta, por enquanto, sou meio empreendedor individual, tem dois contadores, tem gente que faz seguro, de responsabilidade civil, tem gente que quer fazer evento, para divulgar alguma coisa, enfim, a gente está aqui para isso. E eu, na verdade, tenho os brindes, obrigado por ter lembrado, então assim, eu, na verdade, até algum tempo atrás, estava trabalhando, numa empresa mesmo, com eventos corporativos, mas agora, como microempreendedor individual, eu estou atuando, no segmento de estantes para feiras, mas eu tenho recebido, também, algumas demandas específicas, para a organização de feirinhas, Luciene, é isso? Luciene, não é Lucienar, então, feirinhas, feiras, veronas, para micro, pequenos negócios, e, talvez, também, alguma coisa na área artística, aí, banda, enfim, eu tenho sido procurado por algumas pessoas, para a gente fazer alguns projetos, enquanto eu aguardo a formalização, de empresa, tal, essa coisa, porque, é importante a gente trabalhar, mas, a gente também tem que ser um pouco precavido, em algumas situações, e, na associação, pelos contatos anteriores, que eu já tive, sempre tem gente interessada, disposta, em fazer alguma coisa, trocar informações, e eu, como sou vendedor, eu nunca perco um cartão de visita, nunca perco um contato, sempre faz alguma coisa, e eu fico aí à disposição, para a gente conversar melhor, com mais calma, daqui a pouco. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite, também, que eu recebi, do Rafael, né, tive, da Água, da Água, estive no, no encontro, mês passado, Moca, Vila Prudente, eu tenho, um buffet, já há sete meses infantil, aqui na rua Marina Crespe, no número 200, tem um espaço em cima, que eu pretendo ativar, ainda, até a metade de junho, que é para eventos de casamentos, festas de 15 anos, reuniões, esses encontros que tem aqui, e, graças a Deus, eu estou andando contra a crise, lá, para mim, essa parte de crise, ela passou longe, e eu vim aqui justamente, para conhecer, para divulgar, e tentar fechar negócios, acho que o importante é, festa de final de ano de empresas, festas infantis, e aproveitando a mancha também, esse mês agora, de dezembro, a gente vai começar, com três eventos beneficientes, vamos atender, três instituições de caridades, e depois a gente vai, trocar uma ideia, para pegar, a empresa lá, que você ainda tem, para a gente poder, isso, fazer um evento lá, para divulgar, para, para se dessas conhecerem, se divertirem, passarem umas três horinhas lá, se distraindo um pouquinho, tá bom? Muito bom, Silêncio. Boa noite, bom, agradeço o convite, do rapaz aqui, que me chamou, primeira vez, que eu venho lá, na Associação Comercial, nós temos um escritório, de assessoria trabalhista, consultoria trabalhista, sou contador, mas não exerço, atividade, me especializei, meus últimos 28 anos, se eu não me engano, na área trabalhista, tá? Então, o nosso escritório, hoje, ele desenvolve, toda a parte, defensoria, consultoria, tudo que se pensar, de trabalhista, recursos humanos, a gente está, tentando ajudar os empresários, ajudando as empresas, porque nós não, utilizamos outro tipo, de atividade, o nosso foco, é a gestão trabalhista, tá? Então, temos 28, pouco mais de 28 anos, aí, de experiência, para tentar ajudar, e tentar ser um diferencial, não ser mais um, para, é, fazendo folha de pagamento, fazendo, contratação, enfim, a gente faz tudo isso, sim, mas com a expertise, de muito tempo, na área. Tá? Obrigado pelo, pelo convite aqui do Romeu, e se precisar, a gente está aí. Obrigado. Bom, pessoal, muito bom, bacana. eu vou falar um pouquinho agora, sobre a associação comercial, eu faço um convite, para quem ainda não é associado, tá? Para que vocês venham participar, da nossa associação comercial, hoje, o investimento, para ser associado, é quase simbólico, por 25 reais por mês, você se torna uma associação comercial, e já se beneficia, de uma grave de serviços, que vocês vão receber daqui a pouco, através do folder, e vão ser convidados, para diversos eventos, tanto aqui, na associação comercial, que a gente vai ter uma maior representatividade, cada vez mais, para que consiga, a associação comercial, que é uma entidade, que está sediada, na cidade de São Paulo, ela atua, nacional, ela leva as demandas, dos pequenos empreendedores, de todos, profissionais liberais, lá para o governo federal, e onde, com o maior número de participantes, mais força a gente tem, por isso que o nosso novo, com a sua força, pode mais, então faço um convite para todos, faço convite para todos, os eventos, nós realizamos aqui, nós vamos falar aqui, vou passar a palavra para o Emílio, agora no último dia 29 de setembro, nós fizemos um evento, eu sei quem teve a oportunidade de participar, foi um convite aberto, foi o primeiro grande encontro de negócios, foi realizado lá no Círculo da Vila Prudente, com a participação de 250 pessoas, 220 empresários, com palestrantes, e o Carlos que está aqui, parece que pode ir lá, nós vamos dar continuidade nisso, e a gente vai explicar um pouquinho, sobre a continuidade, continuidade desse encontro de negócios, sobre a minha atividade, eu também, além da situação comercial, sou rotariano, exemplo, dos meus companheiros aqui, sou rotariano do Rota de Curitão Polo Moca, há 25 anos também, faço parte do sindicato, da minha categoria profissional, sou franqueado dos Correios também, há 25 anos, nasciando em uma agência aqui, na Rua Jumana, fica à disposição de todos, Rua Jumana 349, e também na Vila Matilde, na Boa de Marca de Pereira, número 1.600, a gente procura dar um atendimento diferenciado, para as empresas, que tem condições, é lógico, condições é assim, hoje para você enviar um produto, em Correios tem várias opções, a gente sempre dá a melhor opção, aqui é o menor custo, que vai atingir as necessidades, então fica à disposição, nossa gerente executiva, comercial Andréa, fica à disposição de todos, vai procurar também Paris, tá bom? E agora vou passar a palavra para o nosso amigo, você consegue falar? Estou meio afundido, né? Vamos lá, vamos tentar. Fala sobre o encontro em negação. Boa noite a todos. Ih, Brasil. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Encontro de empresários de sucesso, né? Boa noite. Boa noite. Está melhorando. Bom, meu nome é Ed Mitros, para quem não me conhece, nós tivemos também uma participação rápida, no nosso encontro de negócios, que foi realizado no Seguro dos Trabalhadores, quem esteve lá presente naquele dia. Tinha algumas pessoas, fantásticas, né? Com a presença de ex-ministros, foi um trabalho assim maravilhoso, e a partir daí nós estamos desenvolvendo um programa, que é o Clube de Negócios, né? Da MOC e da região. Então, no momento oportuno, cada um dos senhores vão estar recebendo um convite, um comunicado, de como será o andamento desse projeto. A princípio, temos uma data pré-agendada para 17. 17 de novembro, onde nós estaremos fazendo esse primeiro encontro, né? Do Clube de Negócios da MOC, e depois nós vamos ter, então, a programação lançada para 2017 e em diante. E aí contamos com a presença dos empresários interessados, que será um clube, em um dado momento, um clube fechado de negócios, para instigar e fomentar cada vez mais os negócios na nossa região. Eu estive observando um pouco a fala dos presentes, e eu sempre falo que as pessoas falam muito em crise, né? Ah, o meu negócio está indo bem. Mas, apesar da crise, né? Nós queremos sempre rotular a tal da crise. Gente, o nosso negócio está indo bem. E ponto final, não é apesar da crise está indo bem. O seu negócio está indo bem, porque, em primeiro lugar, você está fazendo o que no seu negócio? Trabalhando, né? Mas está fazendo o que no seu negócio? Trabalhando com a alma, com vontade, com o coração, crendo que você tem a capacidade de avançar dia a dia, né? Independente do que está acontecendo agora. Então, a maior parte... Lógico, eu admito, mas temos uma situação de regular? Temos, temos. Isso é fato, é notável, mas, assim, até que ponto isso pode trazer problemas para o seu negócio? E outro dia, nós estávamos numa reunião com o ex-ministro Dallari, inclusive, quem teve no evento sabe, e ele estava comentando que ele pegou um táxi para ir para o aeroporto. E ele, como ex-ministro, na época, inclusive, também, presidente do SEBRAE, ex-ministro no tempo do Fernando Henrique, lançou o plano real, e ele pegou um táxi para ir para o aeroporto, porque ele estava indo para Brasília, e o taxista, né, conversando com ele, falando que ele faz, ah, isso aqui, ah, o senhor é economista, puxa vida, qual que é a expectativa, a questão do dólar, eu estou muito preocupado com essa alta, essa queda, e não sei o quê, e aí o Dallari comentando com gente, falando com o motorista, falou, tudo bem, mas assim, o que o dólar influencia no seu negócio de levar as pessoas para o aeroporto e trazer? Não, não é que influencia, essa gente está muito preocupado, e que não sei o quê, e tal, e começa a viajar na maionese, temos um problema na inflação, da alta do dólar, temos, o quanto isso influencia no meu negócio, nesse momento? É esse meu foco, se influencia, eu tenho que dar uma olhada nisso, se não influencia direto, direto é o foco no negócio, e que apesar da crise, eu cresço 35%, ao mês, apesar da crise, eu monto uma segunda casa, passei por meus momentos de desafio, assim, anos atrás, quando abrimos os negócios, apesar da crise, todos nós estamos crescendo e prosperando, por quê? Porque nós temos que começar a aprender a falar, mais sobre prosperidade, sobre seus planos em relação ao futuro, apesar da crise, o governo está mudando, está começando a mudar, começamos a ter um olhar, novamente, para o empresário, para a legislação, para os tributos, ok, agora estamos mudando, essa questão da tributação, super simples, o sim foi aprovado, não foi, ótimo, legal, agora o que eu tenho que fazer? Uma oportunidade de negócio, ajudar o meu cliente, dentro da casa, dar uma assessoria, pegar ele no colo, porque ele não vai saber fazer essa avaliação, se o meu negócio é melhor enquadrar, desenquadrar, depois ele vai empenar o ano inteiro, não, então o que eu tenho que fazer? Quem sabe reunir esse time de empresários do meu escritório, na casa aqui na associação comercial, trazer um palestrante, e falar para esse empresário, e falar, olha, sua preocupação que você não sabe que você tem, pode acontecer isso, 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 e agora eu estou aqui para te ajudar, esse é o meu papel, faz sentido isso para vocês? Esse é o meu trabalho, eu sou palestrante, eu sou conferencista, eu trabalho com mentoria, ou sistêmica, na realidade nós trabalhamos com, ah, se tem isso nele, ela não seria aproveitar, ah, né, está pagando bem, que mal, tem, que achei aqui, é forte, né, e o nosso trabalho, o nosso trabalho é comunicar as coisas aos empresários, é comunicar as coisas às pessoas, trabalho com uma área forte de treinamentos comportamentais dentro das empresas, não treinamentos técnicos, porque vender um produto técnico é fácil, mas atender bem em uma pizzaria é uma questão de comportamento humano, você pode ter a melhor pizza de São Paulo, a melhor pizza da América Latina, a melhor pizza do mundo, mas se o atendente não trabalhar com o coração, não trabalhar com vontade, não trabalhar com amor, não colocar algo de cima, aquele negócio não vai funcionar, você pode ter o melhor sistema de limpeza, lavagem de carro, estacionamento, não sei o que, mas se a mão de obra não estiver capacitada, não estiver treinada para atender, não vai funcionar, e infelizmente assim funciona, só para vocês terem uma ideia, depois a gente poderia encerrar, tem o, o Paris me deu mais 45 minutos, vou falar rapidamente, é, então, eu tive um espaço que o Google abriu, que é um espaço para startups, na região da Bela Vista, espaço maravilhoso, é um espaço assim, de primeiro mundo, e lá existe uma lanchonete terceirizada, e eu fui lá reunir com um grupo de empresários, para realizar alguns negócios, e fomos tomar um café, e a pessoa que está no café, é um rapaz, é tipo um Starbucks da vida, é um, acho que é um terceirizado, cheguei lá, bom dia, bom dia, e ele, bom dia, está tudo bem? Ah, tá, não é, mas ninguém está sorrindo tanto assim, desse jeito, eu falei, tem café? tem, ah, então, dê um café para mim, que tipo de café? é, cafezinho, eu falei, mas o senhor quer qual o tipo de café? eu falei, olha, eu sou embriano, não começa a dar muita opção, eu só pedi um café, com leite, não, mas o senhor quer grande, é pequeno, é maquiata, não sei o que, não, cafezinho com leite, e ele com aquela tromba, né, para atender, então, você pode ter um bom negócio, num lugar maravilhoso, mas se as pessoas não trabalharem com vontade, não tiverem atenção por aquilo que fazem, né, pode justificar o que for, mas não é o problema da crise, né, aqui tem outros recados que me passaram aqui, reunião da organização do Natal Iluminado, dia 31 de outubro, segunda-feira, segunda-feira agora próximo, aqui na casa, às 19h30, então as pessoas que têm empresas aqui, quiserem entender um pouco mais como funciona isso, né, os diretores da casa que puderem participar, 19h30 na segunda-feira, depois nós teremos uma palestra no dia 9, de novembro, às 19h30, sobre rentabilidade na maioridade, tá, ok, isso é do, ah, isso é do CAP, né, é dia 9, né, já vou falar sobre isso, é, depois nós temos o dia 23 de 11, bom, isso não tem nada a ver com o meu trabalho, mas tem um projeto, né, que eu gostaria de estender esse convite a todos que estão participando aqui hoje, tá, é, junto com alguns grandes parceiros, inclusive um deles é o Wilson Dallari, que foi palestrante em um evento, nós criamos para a Associação Comercial, distrito em Talmoca, um programa de capacitação para pequenas e médias empresas, esse programa se chama, esse programa chama-se Núcleo CAP, de capacitação, então você acessa, doutorcap.com.br, tá, cap, c-a-p-mudo, .com.br, acesse esse site, faça sua inscrição, é gratuíta, nós criamos 12 módulos de capacitação para o pequeno empresário, e médio empresário, aqui na MOC da região, a cada quarta-feira, as quartas-feiras, a cada 15 dias, nós temos um encontro aqui, onde trazemos especialistas das mais diversas áreas, para mostrar para você o que você deve fazer para fomentar o seu negócio, crescer e prosperar, nessa nova virada a partir de 2017, que começam os anos dourados de crescimento do nosso Brasil. Aproveite esse momento, mas você tem que se capacitar agora. Então, no dia 9, porque na quarta-feira que vem é pós-feriado, então nós não teremos um encontro, então o nosso próximo encontro, já estamos no módulo 11, o módulo 12, em Serra, e lá vamos ter uma feira de negócios. Então, no módulo 11, que acontece no dia 9 de novembro, aqui na casa, das 19h30, 21h30, nós vamos estar trazendo algo simplesmente inusitado. Vocês não têm ideia do que nós estamos se preparando, nós fizemos um trabalho com algumas empresas aqui da região da moto. Estamos trazendo, porque nós temos especialistas em mapeamento por região, por faixa etária, por gosto, por poder de compra, e nós fizemos um mapeamento, e a moca é o local, hoje em São Paulo, que temos o maior índice de pessoas na melhoridade. E a maior parte das empresas não está preparada para atender esse público. Gostando ou não, esta é uma realidade da moca, nós vamos trazer dados e estatísticas. Então, se você tem um negócio, você tem um nicho de mercado que você desconhece. Assim como a Prevent Senior, alguém já ouviu falar da Prevent Senior? A Prevent Senior, ela teve um olhar diferente sobre uma faixa da população, que todas as companhias de seguro-saúde, ou de planos de saúde, não queriam olhar para esse nicho de mercado. Hoje é o nicho de mercado que mais cresce. E eles não estão dando conta de atender esses clientes. Não vende mais planos. Não tem estrutura para continuar crescendo. Olha só a que ponto chegou. Então, esse é um mega exemplo de sucesso. E na moca? Você que tem um negócio, você tem que começar a olhar o seu negócio de uma maneira diferente. Porque o seu grande público está aí e ele não tem onde consumir produtos e serviços se ele é fiel à moca. E nós vamos estar trazendo. E como é que nós fizemos isso? Com parceria com algumas empresas internacionais, nós conseguimos uma das únicas quatro roupas que existem no mundo, desenvolvida por especialistas japoneses. O japonês tem essa característica, né? O japonês tem um avanço da idade já muito grande. O Japão é um país de maior maturidade em termos de pessoas. E quando ele desenvolve um carro, um produto, o foco dele sempre são as pessoas de melhor idade, que é somar a população hoje. Nós conseguimos uma roupa desenvolvida especificamente para simular todo o processo de mobilidade física de uma pessoa da melhor idade. E aí nós conseguimos, em algumas empresas, descobrir algumas questões características muito importantes para que você coloque um foco melhor no seu negócio, cresça e prospere. Então, assim, do fundo do coração, eu convido a todos vocês aqui que coloqueiem as suas agendas, a partir das 19 horas, virem para cá, nós temos sempre um cofre maravilhoso aqui, e nós vamos trazer muito desse negócio. Ou seja, a rentabilidade do seu negócio com foco na melhor idade, se você é empresário da MOCA. Por quê? Porque o percentual que nós vamos mostrar para vocês aqui é assustador. Então, você tem uma capacidade muito grande para promover o seu negócio quando você vai ter que mudar a visão. E pegando, mais uma vez, o gancho da Prevent Senior. Eles cresceram tanto, cresceram tanto, que hoje eu não consigo ter mais associados mesmo que eu queira crescer, queira expandir. Tudo bem? Então, dia 9 de novembro, a partir das 19 horas aqui na casa, nós vamos trazer algo maravilhoso. Convide um amigo, empresário, que tenha negócios aqui na cidade, e que essa informação possa ser valiosa para ele. Para você, essa informação pode valer um milhão de dólares. Tá bom? Um forte abraço. Meu nome é Edmilson. Estamos à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado. Bom, eles falaram aqui o nome do Humberto, né? Humberto, que convica algumas pessoas. Humberto, que sempre coordena esse serviço nosso. Humberto faz parte também dos eventos do Teatro da Bava, aqui, então, hoje ele está trabalhando lá. Vai deixar um abraço para todos os convidados dele. E também o Rafa, né? O Rafael visitou tanto, né? Faz parte do nosso conselho. Ele cresceu tanto, e hoje ele já não consegue sair da empresa dele. O Rafael está viajando, tá? Manda uma questão aí para vocês. Bom, mais uma vez, muito obrigado. A gente volta agora no formato original que eu estava. Eu gosto de que vocês gostem lá dos produtos oferecidos para as férias relevantes e para a Coursera em Miami. Muito obrigado. Vocês vão receber depois uma relação de todos os participantes hoje aqui, tá bom? Então, todo mundo vai receber o evento. Todos quem deixou aí, nem o endereço vai receber. Tá bom? Muito obrigado. Vai ter gostado de vocês. Web Rádios Moca Esfirra Juventus O melhor da cozinha árabe Você só encontra na Moca Esfiras, quibes, caftas, tabule, homos, berinjela, abobrinha, doces sírios E muito mais Sempre fresquinhos E com a qualidade que você já conhece Não se deixe enganar Esfirra Juventus Só tem em um lugar Na rua Visconde de Laguna, 152 Ou pelo delivery 2796-7414 Ou 2371-6080 Esfirra é Bela Perfumarilha Linha nacional, importada e profissional Alfa Parf L'Oreal, Quiracis, Vitaderme E muitas outras Você encontra na Rua Juventus 337 Loja 2 E agora, também com comércio eletrônico Para a sua maior comodidade Acesse www.belaonline.com.br E faça suas compras online Com frete grátis Para compras acima de 200 reais Bela Perfumarias A Reavel Multimarcas É uma concessionária De compra e venda de veículos Com mais de 40 anos De experiência no mercado E consolida uma história de sucesso No bairro da Moca Com as marcas Lifan E Dili E toda a linha de veículos Seminovos Multimarcas Lifan Reavel Rua dos Trilhos 1886 Moca Telefone 11-2603-3000 Dili Reavel Rua Tobias Barreto 318 Moca Telefone 11-2603-3000 Leve seu veículo usado Para uma avaliação Aberto aos sábados Até as 18 horas Diga sim Seja enfim alguém Que vai além E faz o bem Que sabe ser um anjo aqui Deixe então Coração abrigar Abraçar Dar as mãos Vem se dar Diga sim Vem plantar Um futuro melhor No presente Vem fazer e cuidar Dessa nossa corrente Corrente do bem Pra vencer o que for Diga sim Diga sim Diga sim Diga sim As crianças com paralisia cerebral Da Associação Cruz Verde Doando o quanto puder Acesse Cruzverde.org.br Diga sim Cora Bueno Mil setecentos e quarenta Ciclista Pedale com segurança Use sempre capacete E sinalizador Web Rádio Moca E RVS Bike Um golaço de bicicleta Agora você pode ouvir nossa rádio Também pelo celular Ou tablet com sistema Android Clique no ícone do Play Store De seu smartphone E procure pelo aplicativo Rádios Net Instale e ouça nossa rádio Em qualquer lugar Com o Rádios Net Você nos ouve e ainda acessa Milhares de rádios online Rádios Net A nova opção para ouvir rádios Em celulares e tablets Web Rádio Moca Ao lado do Juventus Acesse www.webradiomoca.com.br E acompanhe ao vivo As partidas do Juventus Espirra Juventus O melhor da cozinha árabe Você só encontra na Moca Esfiras Quibes Cáfitas Tabule Homos Berigela Abobrinha Doce sírios E muito mais Sempre fresquinhos E com a qualidade Que você já conhece Não se deixe enganar Esfirra Juventus Só tem em um lugar Na rua Visconde de Laguna 152 Ou pelo delivery 2796-7414 Ou 2371-6080 Esfirra é Esta é o Web Rádio Moca 24 horas no ar Com muita música e futebol Fique ligado www.webradiomoca.com.br Tchau, tchau.